TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora! Salve, salve, meus amigos! Terça-feira, 28 de junho de 2022, está começando pela sua TVCHD canal 13.1, também pelas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, queridão, você que está aí na internet, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. O TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. E vamos aos destaques do programa de hoje. Acontece hoje, em Campo Grande, o primeiro Fórum da Economia, que é promovido pelo Grupo RCN de Comunicação, com transmissão ao vivo, aqui na sua TVC. Família Ativista nas Causas dos Autistas faz palestra hoje, também aqui em Três Lagoas. E o reajuste nos combustíveis chegou. E chegou já voltando para quebrar. É, meu amigo, a gasolina e o óleo diesel já estão mais caros aqui em Três Lagoas. Se tem TVC Agora, tem o Israel Espíndola. Está faltando alguém? Sim, está faltando ela. Mari Verdam, bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia especial para a nossa audiência. Terça-feira e que bom ter você aqui conosco no TVC Agora, viu? O seu programa familiar que traz informações, prêmios e, claro, muita participação. E no TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Fala, Israel! Bom dia para você, bom dia a todos. Tem criança em casa? Tem profissional da saúde na família? Então, atenção, porque nós temos mudanças da vacina contra meningite. Os detalhes é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Bom dia, Israel! O ANP fez um levantamento que já mostra o repasse autorizado pela Petrobras nas refinarias, no valor da gasolina e também no óleo diesel. Esse valor já chegou nas bombas daqui de Três Lagoas. Daqui a pouco a gente traz informações sobre os valores praticados aqui na Costa Leste. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora! TVC Agora! Terça-feira, que bom estar aí na sua residência. Que bom que você ligou o seu televisor e, ó, canal 13.1 ou está no rádio dirigindo pelas ruas de Três Lagoas. Que bom também você estar dando esta carona para nós. Seja no emprego, seja onde quer que esteja, o importante é que você esteja conosco. Não é mesmo, Dona Mário? Claro! E olha, tem presente aqui. Nossa, Mário! Já foi feito o Pix, não foi? Não, será feito hoje. Agora? Hoje, hoje é dia do Pix. Então, teremos convites? Convites de churrascos? Olha que beleza! E são três, viu? É? São três. Três? Sim, são... Foram mil e... Na verdade, um... É dois, né? Não, são três. Olha lá, uma pessoa está com dois. Uma pessoa está com duas pessoas. Como assim? Ela está grávida. Ah, é verdade. Então, são quatro. São quatro pessoas. São quatro pessoas. Ou seja, daquela pessoa, se a gente for cobrar, já não conseguiu, porque já vai ter que dividir. É verdade. Mas tudo bem. Então, meu amigo, hoje vocês irão conhecer aí os primeiros, na verdade, as primeiras sortudas que levaram 500 reais por ser ouvinte, por ser telespectador. Por ser internauta do grupo RCN. A primeira sortuda que comprou em uma loja parceira aqui de Três Lagos. E a sortuda vendedora que vendeu para a sortuda que também ganhou. Rapaz, pode ir. Todo mundo ganha. E eu sinto te dizer... Eu vou ganhar também? E eu sinto te dizer, sabe o quê? Não, é que as mulheres estão dominando, entendeu? Só deu mulher. Veja a hora de ficar em casa só de boa. E a patroa vem aqui apresentar o jornal. Eu só vou chegar e falar, tá aqui o boleto para pagar, eu vou no salão do barbeiro, eu quero um tênis para correr, eu quero uma bicicleta para me pedalar. Falta isso aqui, né? Você que lute. Falar para a minha mulher. Falta isso aqui. Falta isso aqui, assim, só para tudo isso acontecer. É. Eu sei. Vai demorar. Eu sei. Bom, meus amigos, o TVC agora, desta terça-feira, já está no ar. Eu e a Mari Verdano estão daqui a pouco... Ah, já estava me esquecendo. Tem tempo ainda para participar dessa semana. Com certeza. A promoção vai até no final do ano. Então, você que está aí em casa, está escutando a gente pela Cultura FM, pode participar. Mandando uma mensagem, nota de áudio ou também a sua selfie no 992344539. Esse diretor é maravilhoso, né? Já está aqui na tela. E a palavra-chave do TVC agora é... México. Você gosta de La Bamba? Não, por quê? Porque você mexe comigo. Todo mundo já anotou essa. Todo mundo já anotou. É terrível. Você e o Ricardo... É terrível, mas o autor está aqui na minha frente. Espetacular, cara. Você e o Ricardo precisa bolar uma nova aí. Não, eu sou apenas o ator que interpreta... Ricardo, por favor, você está aí do outro lado da câmera, por favor. Tá? México é a palavra-chave do TVC agora. Então, participe, porque no final do programa de hoje teremos o pré-sorteio. E na sexta-feira, R$ 500,00 para você, ouvinte, telespectador, internauta. R$ 500,00 para você que é consumidor das lojas parceiras desta promoção. E R$ 200,00 para você, vendedor, vendedora. Também, o que você merece? Participe, porque todo mundo ganha. Start. Play. Demorou. Bom, no primeiro bloco, como sempre, a gente fala do setor policial. E a gente vai ao vivo com o repórter Henrique Neto, porque a Polícia Civil identificou o autor de tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas. Ô Henrique, conta pra nós aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia aos nossos que nos acompanham. Pois bem, Israel. A polícia identificou o autor de uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas que ocorreu no final de semana. A polícia civil, através dos investigadores, após trabalhos de equipes, de inteligência, pessoal operacional, identificou o autor da tentativa de homicídio ocorrido no sábado, dia 25, aqui em Três Lagoas. Esse crime aconteceu por volta das 19h30 daquele dia, quando um homem de 37 anos foi atingido por cinco disparos de arma de fogo em plena via pública, próxima à sua residência, no bairro Vila Alegre. Logo após o crime, os policiais civis iniciaram então as buscas na tentativa de identificar o autor, já que a vítima permanecia internada para atendimento médico e encontrava-se incomunicável e não podendo prestar esclarecimentos. Os agentes continuaram as investigações e durante todo o dia, toda a segunda-feira, eles então, aí com diversas incursões, ouvindo testemunha dos fatos, na manhã de ontem, porém, eu falei ontem, foi no domingo, no dia seguinte, ontem, segunda-feira, os policiais, uma equipe do setor de investigações gerais, o SIG, conseguiu identificar o suspeito, um homem de 41 anos que mora próximo ao local onde o crime teria acontecido. Em seguida, os policiais se deslocaram até onde a vítima permanecia internada e então coletaram mais detalhes como teria então acontecido este crime. E aí então, foi quando, na ocasião, os agentes da SIG apresentaram uma fotografia do suspeito para a vítima e prontamente reconheceu como sendo ele o autor dos fatos. As dirigências continuaram para a identificação de outras testemunhas e coleta de imagens de câmeras que flagraram o crime. E aí então, como para a localização do suspeito e a apreensão da arma de fogo utilizada neste crime. Muito bem. Aí então, um belíssimo, excelente trabalho da Polícia Civil, através do setor de investigações, pessoal aqui do SIG, aqui, conseguiu então localizar aí o responsável pelos disparos que fizeram essa vítima aí no último sábado na Vila Alegre. Ok? Tudo certo aí? Combinado, então? Eu volto com você aí nos estúdios. Um grande abraço, um excelente dia para todos. Obrigado, Henrique Neto. Obrigado aí pela sua participação e trazendo as informações do setor policial. Ô, desocupado. Na boa, na boa, na boa. Você que está aí artimando, querendo criar aí um furto, querer cometer um crime, está cansado da vida, para que pegar no cabo da enxada, né? Para que acordar cedo para trabalhar? Roubar é mais fácil, mas tem lucro. Cuidado, tá? Aqueles meninos ali de preto ali, aqueles meninos da viatura preta, gosta de conversar com vocês. Então, procura esse caminho não, procura outro caminho, tá certo? Bom, mudando de assunto, e agora o caminho para o seu sorriso perfeito, afinal de contas, o sorriso é o seu cartão postal, doutora Letícia. Bom dia, Israel. O Donto Company é a especialista em implantes, isso. Isso, Israel. Obrigada por mais uma vez aqui com você. Tamo junto, sempre. Eu vim aqui falar que no mês de julho, enfatizando para vocês, é o mês do implante na O Donto Company. Bom, agora uma pergunta que chegou para nós. Qualquer pessoa que tem problema de usar dentadura, pode fazer o implante? Diabetes, pressão alta, ela pode procurar a O Donto Company? Sim, muitos pacientes têm essa dúvida, tem diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, pode sim procurar o Donto Company, lá temos a nossa ficha de anamnese, terá uma conversa entre o dentista e o paciente, onde o paciente vai relatar todas as medicações que ele toma, e estando tudo controlado, o paciente pode sim realizar o implante ou a protocolo, que é uma dentadura implantada. Olha só, então você, meu amigo ou minha amiga, que está, se encaixa nesse processo aí, com diabetes, pressão alta, por favor, pode procurar a O Donto Company e colocar aquele sorriso maravilhoso em seu rosto. Endereço da O Donto Company? A Capitão Olinto Mancini, número 320 e Bruno Garcia, 590. E lembrando que a O Donto Company é a maior do mundo. Não vou falar do Brasil, mas é do mundo, da América, de tudo. Ó, WhatsApp, 98449 5050. Chegando lá, procura a doutora Letícia. Obrigada, Israel, por mais um dia. Fechou? Até quinta-feira, obrigada. Fechou a feira, O Donto Company, bom, você sabe, né, cliente número 1 da O Donto Company. Ô, diretor, eu vou chamar essa matéria aqui, diretor, então, para aí na sequência a gente prepara aqui o estúdio, porque nós iremos apresentar aí as sortudas, é, foram as primeiras, estrearam aí, ganhando no Pix Verde Amarelo. Por que agora a gente vai ver a reportagem do Rodrigo Lucas sobre os bandidos que invadiram a Diocese de Três Lagos? Ei, rapaz, conta pra gente, Rodrigo. Levantar de manhã, percebi que as portas estavam abertas, portão, e o carro não estava mais na garagem. E além do carro, eles levaram o quê? Levaram alguns pertences, pouco, notebook, aparelho de celular, carregador, mas coisas poucas que levaram. Qual que é a sensação que o senhor tem? Claro que não é uma sensação boa, né, de ser furtado. Sempre tem o incômodo, né, das coisas, porém, a vida é sujeito também a esses entreveiros, que não são bons, mas faz parte da vida, estão aí. Qual que é a característica do carro, até para que a gente possa ajudar também a polícia a realizar as buscas? É o creta branco, totalmente branco, com o barrado, a placa QAR 2513, modelo 2019. Infelizmente, né, nós todos somos iguais, inclusive a casa do padre, infelizmente. Agora, preste atenção nesse sorriso aqui, ó. Nesse sorriso que está levando 500 reais para casa. 500 reais, essa é a sortuda ouvinte, telespectadora, que ganhou 500 reais na promoção, que já é o sucesso aqui em Três Lagoas. Qual é, Mari Verdana? Pix verde e amarelo. Quando soube, não acreditou. Não acreditei. E nós aqui fazendo uma festa. Não. Márcia, liga. Não. Márcia. Nem imaginava. Ó, Márcia, e você já ganhou, assim, algum prêmio? Ganhei. Já participou? Ganhei, assim, prêmios. Peraí, então. Já ganhou? Já vai passando a sorte aqui, ó. Eu já ganhei pizza, eu já ganhei lanche. Olha! Mais 500 reais, não. Mais 500 reais, nunca. Olha. Eu não imaginava que eu conseguiria. Eu participava todo dia, falava para os meninos, gente, eu quero participar. Eu quero ganhar. E qual foi a programação que você participou aqui do Grupo RCN? Foi a... O Rodrigo Souza toca a todos. Foi. Band FM? Band FM. Inglaterra saiu na frente do nosso campeonato. Mas não desista. O nosso é México. Tenha fé. Márcia, parabéns. O Rodrigo não desiste. Parabéns, tá? Obrigada, gente. Continue... Obrigada a vocês por... Continue ouvindo. Com certeza. Continue assistindo. E continue participando nas nossas promoções. Com certeza. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Obrigada a vocês. Valeu, Márcia. Márcia, aqui nós temos uma foto ilustrativa. Vou pedir só para você segurar aqui para a gente bater uma foto. Por favor, Leandro Elias, faça uma foto nossa. Leandro Elias, o muso do grupo. Feita a foto. Pode sair por aqui, Márcia. Muito obrigado. Porque agora a gente continua ainda, né? Mostrando. É para você parar de conversinha. Que essa promoção não paga nada. Paga sim, meu filho. Pode falar que paga sim. Diretor, agora é o cliente do nosso cliente que também ganhou. Por favor, Dona Vanito, vem aqui. Na verdade, quem ganhou foi o seu Francisco. Seu Hélio, né? Meu esposo que fez a compra na ótica especializada. O Hélio Francisco, né? Que ele fez um óculos lá. E aí? E eu fui retirar o óculos no dia 23. Que a Mari falou para mim ir até a loja. A Mariana. A Mariana. A Mariana, que é a vendedora. É a vendedora da ótica. E aí atendemos. Aí eu fui até lá e ela me disse que era para mim fazer, né? Vamos fazer, Dona Vanício, a da promoção do Pix Verde. O cadastro. O cadastro. Por que não? Aí nós fizemos. E aí? Fizemos e deu sorte. Fui sorteada lá na ótica especializada. A pergunta que não quer calar. O seu Francisco já liberou um pouquinho ou não? Não, porque caiu na conta dele, né? Tudo com ele. Ele está lá em Ribas do Rio Pardo. Está vendo? Que a promoção é séria. Fez, ganhou. Na hora já feito crédito na sua conta bancária. O importante é que ganhou, né? O importante é que nós ganhamos, né? E vai ajudar muito esse dinheiro. E como? Dona Vanício, eu estou sabendo que ao ir até a ótica especializada, a senhora ganhou um presente também no Dia dos Namorados, é isso? Ganhei um óculos de sol, né? Um óculos de sol muito lindo. Aí ele falou, não, eu não vou pegar para mim. Você pega para você que é o presente do Dia dos Namorados. O seu Francisco estudou a cartilha de Israel Espíndola. Não pegue para mim, não. É para você, meu amor. É para você. Isso mesmo. É, mas também ganhou por fora outro presente, né? Que eu estava louca por um... Olha, olha. Um contorno, Isaia, calma. Eu não saio de lá e já comprou o contorno para mim. Está vendo? Está vendo? Continua a lenda a cartilha de Israel. Esse é o Francisco. Você já sabe a cartilha de Israel. Explica para ela. Fala para mim, Isaia. Não, mulher não pode saber. Quem tem que saber são os homens que fazem uma mulher feliz. Olha o sorrisão, olha. É isso. Parabéns. Vamos fazer a nossa foto. Segura aqui para mim, por favor. Aí, ó. Parabéns a você pela promoção. É, isso aí. Obrigada. Eita, feita a foto. Parabéns. Por favor. Não, eu... Por que você não pede para a dona Valência aguardar? Porque a gente chama a Mari aqui junto com ela. Fica aqui, meu Deus. Fica aqui, dona Valência. Fica aqui. Fica aqui. Do meu lado aqui. Do meu lado, isso. Agora vem a dona Valência. A Mari que vem trazendo uma outra pessoa também. São duas pessoas em uma pessoa. Mari. Já não pode fazer o churrasco. É? Já não tem churrasco. Esperdinho em dois, né? Ou podia ser o dobro, né? A Mari é vendedora da ótica especializada. O nosso abraço, inclusive, para a ótica especializada, que sempre apoia as nossas promoções. Nessa não seria diferente. Vendedora que vendeu e também ganhou. Pode me procurar. Que vocês serão ganhadores. Olha! Tá vendo? Já fica a dica aí, vendedores. É aí, ó. Surpresa? Super. Gostou? Fiquei muito feliz. E duzentão, já caiu na conta? Ainda não. Tô esperando. Tô esperando. Por que só o do seu Francisco caiu? Não caiu de ninguém ainda. Ó, direção. Paga esse povo logo, meu filho. Pelo amor de Deus. Mari, agora você que tá no comércio, trabalhando, também a promoção vem ajudar na venda? Com certeza. A gente oferece o produto e já fala da promoção também. Que bacana. Tanto da rádio quanto da TV e na ótica também. Então, meu amigo. Já me inscrevi também, tá? É? Já tá participando, tá vendo? Você não ganha como vendedora. Eu sou gostada porque a Marro. Ela já falou comigo. Exatamente. Agora vamos... Vamos, deixa eu colocar aqui o microfone de lado porque a gente vai fazer a nossa foto aqui também. Por favor, Mari, segura você. Segura aí. Vamos lá, seu... Leandro, faça a nossa foto dos vencedores. Show de bola. Essa é a promoção. Fica aqui que eu vou chamar o intervalo. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Essa é a promoção Pix Verde Amarelo. Você pode participar. Ganha quem assiste o TVC agora. Ganha quem ouve a Band FM. Ganha também quem ouve a Cultura FM. E é claro, você que faz compra no comércio de Três Lagos. Ó, já voltamos, tá? Sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10 vezes de R$ 159,90, sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10 vezes de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC agora desta terça-feira, imagens externas da Rua Azuleide Pérez Tabox, bem próximo ali do Batalhão de Infantaria Antiaérea, quartel do Exército Brasileiro aqui em Três Lagoas, próximo inclusive da região do Fórum. Agora continuamos ainda com a imagem da Rua Azuleide Pérez Tabox. Neste momento, 26 graus aqui em Três Lagoas. Clima seco, hein? Tempo seco, de madrugada, quilo e friozinho, mas no decorrer do dia volta a esquentar. Bom, vamos saber então como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é que haja uma queda leve da temperatura em todo o estado, em função da chegada de uma frente fria. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. E hoje, na capital, acontece o primeiro Fórum RCN de Economia, que será transmitido pela TVCHD nesta terça-feira, sob o comum de Nery, Natuza Nery, considerada uma das mais influentes jornalistas brasileiras no meio político e econômico. E é sobre este assunto que vamos até a capital. Opa, Glória Maria! A Glória Maria está se ajeitando. Ao vivo é assim mesmo. É pego o jornalista de surpresa. Agora sim, esse sorrisão bonito. Uniforme também, que chique o uniforme, hein? Está tudo pronto aí para o primeiro Fórum? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Estamos aqui todos preparados, de uniforme e tudo mais, porque é hoje, Israel, o primeiro Fórum RCN de Economia, o evento realizado pelo Grupo RCN, do qual faz parte a CBN Campo Grande, vai reunir personalidades do mundo dos negócios e interagir com o maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste. Vamos ter uma tarde inteira dedicada às discussões da microeconomia do cenário atual daqui do Mato Grosso do Sul. O Estado que está inserido na economia nacional e internacional. Uma oportunidade ímpar de conexão entre o público e os palestrantes Antônio Maciel Neto, executivo e empreendedor, Zeyna Latifi e Alexandre Mendonça de Barros, consultores e também doutores em economia. Inclusive, Israel, o Antônio Maciel já está aqui nos estúdios da CBN Campo Grande. Está todo mundo numa expectativa danada. E vocês podem conferir a programação aí durante a tarde toda no nosso portal RCN67 e pelo canal TVCHD. Bom, Glória, deixa eu aproveitar aí a sua participação. Estou vendo a Thaís Sintra ali ao fundo, o Geliel. Inclusive, você manda um abraço para a Thaís Sintra, com a eu trabalhei, trabalhava aqui, né? Eu falei da sala antes de vir aqui para Três Lagos. Me fala um pouco do tempo aí em Campo Grande. Também está seco? Como é que está a situação por aí? Israel, o tempo aqui está super seco. Inclusive, nós falamos esses dias sobre isso aqui na rádio, porque as crianças estão sofrendo muito, ainda mais com as queimadas, aí junta com o tempo seco, baixa a umidade do ar, está todo mundo assim, ó, sofrendo. Tá certo. Bom, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde aí para vocês que vão trabalhar cobrindo aí o Fórum da Economia. É excelente. Tchau, obrigado, tá? Tchau, tchau. Está aí a Glória Maria Direto de Campo Grande trazendo. Ó, gente, é importante você acompanhar essas promoções que o grupo está fazendo. Fizemos o RCN em ação aqui em Três Lagoas com o doutor Musaki. Agora está tendo o RCN Economia lá em Campo Grande. Vai ser transmitido ao vivo aqui na TVCHD. Aí você se pergunta, tá, mas o que eu tenho a ver? Gente, vai falar de economia. Nós estamos em um ano de eleição. Então é bom você ter conhecimento para saber o que fazer para o Brasil não continuar nessa situação em que nós estamos vivendo com a gasolina ali, pertinho dos R$ 8,00. Ah, que coisa, hein? Agora, onde realmente tem promoção e o seu dinheiro é valorizado é na Sete Farma. Olha o recado. Sete Farma, duas lojas para melhor te atender. Eu estou na rua Manuel Faria Duque, 1673. Perfumaria, todos os produtos com promoção. Bom, nessa semana eu vim até aqui para falar com o Lucas da Sete Farma. Lucas, promoção da semana, fraldas. Fraldas, bastante fraldas, com todos os tamanhos, todas estão na oferta. Semana de fraldas aqui na Sete Farmas, Lucas. Tem uma também que o preço está imbatível, é isso mesmo? Isso, imbatível. Todos os tamanhos da fralda Giga, da Mini, está saindo a R$ 61,99, tá? Muito bem. Então você pode procurar aqui na Sete Farmas fraldas da Mini, mas não para por ele, não. Tem muito mais. Vem comigo. Pois é, semana de fraldas, mas também tem leite em pó, Lucas. Preço imbatível também na lata de 800 gramas. Isso. No leite Ninho, mais um, a lata de 800 gramas está saindo a R$ 37,90. Muito bem. São duas lojas aqui em Três Lagoas, aqui na Manuel Faria Duque e a outra na Clodal do Garcia. Isso, lá na Clodal do Garcia, né? Nós atendimento lá agora, inaugurou essa semana passada. Fica até as 22 horas lá. Muito bem. Calma, tem mais promoção por aí. Bora. Lucas, inalador e nebulizador também com preço imbatível. Isso. É o inalador G-Tec, né? Está saindo a R$ 145,90 na oferta, tá? Aí é utilizado também o soro fisiológico para fazer a inalação da criança, tá bom? Bom, se você precisa ainda de mais comodidade, temos entrega em toda a Três Lagoas. E quais são os telefones da Sete Farma? Isso. O telefone fixo é o 3524-0730 e o Watt 9185-5418. Quer mais comodidade? Tem o cartão da Sete Farma. Como é que faz o cartão de Sete Farma? Com 45 dias até para o pagamento? Isso. Depende da data do vencimento que a pessoa escolhe. Passa novamente para a gente, então, o endereço da Sete Farma aqui em Três Lagoas. É aqui na Clodal do Garcia, 1372, a loja 2. E a loja 1, na Manoel de Faria Duque, 1372. Tudo bem, Lucas. Sete Farma. Eu repito para você aí o WhatsApp. Então, anota aí. Pega aí a caneta, papel, lápis, enfim. 9-9185-5418. Este é o WhatsApp lá da Sete Farma, na Manoel Faria Duque. 9-9-1-8-5-5-4-18. Mandou o WhatsApp, o pessoal te atende rapidinho. E da loja, na Clodal do Garcia, 9-9-108-78-36. 9-9-108-78-36. Sete Farma. Pessoal, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, passa a disponibilizar a vacina contra a meningite C para crianças até 10 anos, não vacinadas anteriormente, e profissionais da saúde. Tati Simão. Até o mês de fevereiro do ano que vem, todas as crianças com menos de 11 anos de idade vão poder receber de graça a vacina meningocócica C em todos os postos de saúde. Em um comunicado publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, a pasta informa se é necessário ampliar a oferta da vacina também para as crianças maiores. Isso porque, até então, o Plano Nacional de Imunização previa a vacinação apenas para crianças com até 5 anos de idade. Essa novidade foi anunciada pela coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. A vacina da meningite é ofertada para crianças menores de 5 anos. A partir de hoje, também o Ministério liberou para crianças que, eventualmente, não tenham conseguido se vacinar no período certo, podem se vacinar até 10 anos de idade. Então, vamos olhar aí a caderneta das crianças para ver que quem não tomou ainda nenhuma dose da vacina contra a meningite poderão receber gratuitamente em qualquer unidade de saúde. É que o Ministério da Saúde busca reverter a baixa cobertura vacinal que aumentou expressivamente desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança é temporária e só vale até fevereiro de 2023. Segundo o próprio órgão, o objetivo é proteger as crianças e evitar a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C. O SUS oferece gratuitamente dois tipos de vacina contra a meningite. São elas, a meningocócica C e a do tipo ACWY. A vacina meningocócica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona em três doses, uma aos três meses, outra aos cinco meses e a terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina do tipo ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias de meningite dos tipos A, C, W e Y. Ela está disponível nos postos de saúde somente para adolescentes de 11 e de 12 anos de idade e a dose é única. Vale destacar que os profissionais de saúde de todas as idades também foram incluídos e podem receber a vacina contra a meningite C em qualquer unidade de saúde de Três Lagoas. Muito obrigado, dona Tati Simon, aí trazendo essa informação. Então, você, profissional de saúde, pai, mãe, por favor, vacine a sua criança. Agora, aquele momento, por falar em criança, Oi? Oi. É aquele momento especial porque é aquele momento que a gente participa com você. Na verdade, são vocês que participam com a gente. Deixa eu mandar um abraço. Não, mas eu não entendi por falar em criança. Não é, não entendeu? Não. Foi comigo? Não. Ah, então tá bom. Imagina, Mário. Você acha que eu sou louco? Eu queria saber se foi comigo, mas você não foi comigo. Você acha que eu sou louco de querer provocar a fúria de uma mulher? Jamais. Acho. Não? Eu acho. Deixa eu mandar um abraço pra Mariellen Queiroz, pra Emília Bertoldo, a Ivanete Aparecida, a Rose, Toniol, Vilma Zanella, Maria Socorro, Orlando Hipólito, Rodrigo Zonta, o Edno Jorge, Valdomir Teodoro e um abraço especial pra Elisângela. Ah, sim, tem mensagem dela aqui. A Elisângela, deixa eu pegar o nome completo dela. Elisângela do Jardim Eldorado. Espera, eu vou mostrar a foto dela. Calma, mas eu... Você não se contém. Sabe por que não? Mas por quê? Eu quero mostrar a foto dela. Porque desde a semana passada, ela sempre frisa, eu não assisto o TVC agora, o Ao Vivo, porque eu passo o dia trabalhando, mas faço questão de assistir a reprise, porque eu adoro você e adoro você, Mário Verdol. Ai, que graça, né? É, um beijo. É, eu. Elisângela, muito obrigada pelo carinho. E façam como a Elisângela. Eu super te entendo, Elisângela. Muitas vezes a gente trabalha o dia inteiro. Eu mesmo não volto pra casa pra almoçar. É. Você volta, né? Não, eu fico. Você volta pra almoçar. Eu fico. É, você volta. Eu moro aqui. Trabalhamos. Nós trabalhamos o dia inteiro, né? Não temos tempo. Mas muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigado. Pegue seu celular aí, queridão. Queridona. Coloque na câmera no modo frontal. Faça aquela pose em frente ao seu televisor. Ó, porque é no 3, é no 2. Eu falei, faça a pose e você tá aí. Coloque na... Eu já falo. No 3, no 2, no... Boa, Nakamura. Isso aí. Ei, Israel, olha, você... Eu tô falando, faça a sua pose. Israel, olha, vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores. Não ia ter foto. Tá vendo? Muito obrigada, Ricardo. Não ia ter foto. Faça a sua pose. É isso. Eu falei pra ele, vamos fazer uma foto. Ele, não. Qual parte? Você tá sem tempo. Qual parte você não entendeu? Pegue seu celular, câmera frontal, faça a sua pose e você olhando pra mim. É, porque eu não tava entendendo. Mas tudo bem. Vamos de foto, vamos de participação, vamos de audiência que tá com a gente todos os dias. Adoro isso. O que é isso? Mas, gente... Calma aí, deixa eu ver quem que mandou. Pode ser. México. Pode ser que esteja dançando. Mas você... Bom dia, me chamo Elaine Cristina, sou do bairro Nova Americana e um abraço a vocês todos do TVC RCN. Muito obrigada. Assim, é TVC agora, TVC. Obrigado. Grupo RCN, aqui é tudo. Um beijo pra você, Elaine. Pra você, Elaine. Agora temos a Lorena. Olha aí, essa coisa linda. Lá do Jardim Planalto. Quero mandar um abraço a todos do Jardim Planalto, viu, gente? Que tá aqui com a gente ligadinho no TVC agora. E, Lorena, beijo pra você, viu? Tá indo pra escola ou tá voltando? Beijo do Tio Israel, Lorena. Linda, 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 linda. Seus cachinhos, então? É, seu cabelo maravilhoso. Bom dia, Edson Jardim das Acácias. Bom dia, Edson. Edson, Edson, participe, Edson. Clique aqui, Edson, pra você aí poder ganhar 500 reais na sexta-feira, valeu? E a nossa palavra-chave é... México. Pois é, vai lá. Próximo. Opa. Temos mais. Ó, bom dia, Mara Israel, sou o João Ferreira da Silva e moro aqui na Vila Piloto, beleza? Ô, João. Beleza, seu João? Um abraço, pessoal, da Vila Piloto 1, Vila Piloto 2, Vila Piloto 3, Vila Piloto... 4 e Vila Piloto 5. Isso mesmo, temos 5 Vilas Piloto. Aprendeu. João, abraço, meu irmão, tudo de bom pra você. Olha, deixa eu pegar o nome dela, linda, né? Olha que fotona. Olha isso aqui, ó. Ó, o joinha aqui, ó. Ai, as bochechas. Linda foto. É a Verônica Souza, ela mandou assim, ó. Sou Verônica Souza, meus filhos, Samuel e a Emily, mas faltou o filho Antônio Carlos, que não quis sair na foto. Ô, Antônio Carlos, tira uma foto. Emily é o nome da minha filha. Pronto. Ai, que linda, né? Lindas, lindas. Todos vocês são velhos. Um beijo pra você, a Emily. Um beijo pra vocês. Obrigada, viu? Ó, por você deixar, a gente entrar aqui, ó, no seu televisor. É. Adoro. Mas se quiser ligar pra gente ir almoçar também, adoro. Ó, é... Se falando em almoçar, eu tô com fome. Ah, não começa. Aí, ó. Agora o pessoal de casa vai começar a mandar foto de comida aqui pra nós. Ai, Zan, olha, já são que horas? São 15 pra meio dia. Eu não comi. Você comeu alguma coisa? Só café preto. Eu também, a base de água e café. Eu tinha banana ali. Não, eu não, hoje não. Café preto e banana. Só a base de água e café. Ó, rápido intervalo, a gente volta com mais informação, mais participação e com você, queridão. Não sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número. Meia sete três cinco dois quatro zero sete três zero. Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mês Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Não perca. Porcelanato 90x90, polido e retificado, 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top, 69,90. Porta alumínio laminada, 579,90. Plafom LED, 29,90. Kit tema pronto para instalar, 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mês Todimo. Só até quinta. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando os R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Raiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC Agora. Estamos de volta com o TVC Agora desta terça-feira, 28 de junho de 2022. E agora eu quero falar com você, olha só que bacana. O Senac de Três Lagoas realiza durante toda a manhã de quarta-feira uma série de palestras voltada para o mercado de trabalho. É uma oportunidade para os jovens, adultos que estejam desempregados, ou até mesmo para você que pensa trocar de área. Empregabilidade. Este é o foco do evento Senac para Todos, que vai ser realizado em Três Lagoas nesta quarta-feira, dia 29 de junho. Serão três horas seguidas de palestras, de muita troca de conhecimento e formação entre professores da unidade e moradores. De acordo com o gerente do Senac Três Lagoas, Ivan Murge, o evento é aberto para toda a comunidade. O Senac Mato Grosso do Sul está com esse evento para poder disseminar, dar uma degustação à população daquilo que a gente pode oferecer com capacitação, custos de aperfeiçoamento. O mote principal é a questão da empregabilidade. Tanto é que a gente está chamando também como parceiro a Casa do Trabalhador, a gente vai ter um público da casa aqui acompanhando, fazendo orientação para o mercado de trabalho. E vai ter um momento também, durante as palestras, que vai fazer uma fala com todos que estiverem participando aqui. O outro público que também já está confirmado é da Secretaria de Assistência Social. Eles vão trazer alguns jovens de 14 anos acima para poder participar desse evento, para que a gente possa começar a fazer aquela degustação e já entender qual é a aptidão de cada um desses pessoal que está participando. Para que a partir desse evento, a gente vai começar a trabalhar com o nosso programa Senac de gratuidade, que a gente chama de PSG. A gente já tem três turmas que estão programadas para iniciar com gratuidade. O evento Senac para Todos é uma iniciativa do Senac Mato Grosso do Sul e ocorre em cinco municípios, em três lagoas e em outras quatro cidades do estado, todos ao mesmo tempo nesta quarta-feira, dia 29. O objetivo é integrar duas frentes, educação e emprego. Na área de saúde, por exemplo, hoje nós temos o nosso técnico de enfermagem, que é praticamente o nosso carro-chefe. Abrir uma turma, a questão de uma semana, a gente fecha. Então, agora a gente está, inclusive, fazendo mais uma parceria com o hospital regional para poder conseguir mais campos de estado. Então, provavelmente, a gente vai ter novas turmas que a gente vai estar abrindo de técnico de enfermagem. A ideia da área de saúde, a palestra tem como mote, o mercado trabalha para profissionais de saúde pós-pandemia. Na pandemia, houve um movimento muito grande de contratação pela necessidade que tinha e não tinha profissional formado. Agora, a gente quer trazer um pouco do contexto agora no pós-pandemia. O que é preciso? O que o mercado exige para a pessoa vir se capacitar e se preparar para isso? E na área de recursos naturais, nós vamos ter a palestra com o crescimento florestal no Brasil e a empregabilidade. A gente tem aqui as duas maiores do mundo, que estão hoje em Dourado e a Suzano. Ribas Rio Pardo, a gente também está atendendo com duas turmas gratuitas na Ribas Rio Pardo, Técnico Floresta. A gente tem uma turma rodando aqui de Técnico Floresta também, operacionalizando já quase um ano. E a gente pretende, futuramente, trabalhar com mais turmas. Então, a gente quer trazer um pouco desse cenário da área de floresta, que agora foi anunciado mais uma inocência, para que a gente possa trabalhar, capacitar mais pessoas, preparando para essas empresas que estão chegando, tem um monte de obra qualificada para ser empregada. Além de Três Lagoas, os municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã também terão palestras ao longo do dia. A Fernanda Espínola é professora do SENAC há 10 anos e será uma das palestrantes. E antecipa o que está por vir. A minha abordagem é na área de gestão. Nós vamos trabalhar o tema de tecnologia e as soft e as hard skills. Então, o quanto que a tecnologia hoje é importante e as hard e soft skills. O que são hard e soft skills? As hard skills são os conhecimentos técnicos que as pessoas precisam para entrar no mercado de trabalho. E as soft skills são os conhecimentos socioemocionais que as pessoas precisam na hora de trabalhar em equipe, liderança, todas essas coisas que influenciam muito na hora do desenvolvimento do trabalho. Eu brinco com os meus alunos, eu falo para os meus alunos que quando eles são contratados, eles são contratados pelas hard skills, mas eles são demitidos pela falta de soft skills. Segundo a professora, o desemprego por si só é um problema social. Mas, mais do que isso, pessoas com dificuldades em manter-se empregadas é também um grande gagalo no mercado de trabalho. A gente, na área de gestão, a gente está mostrando a importância do comportamento no mercado de trabalho e como ingressar no mercado de trabalho, né? Que existe um alto índice de desemprego, porém, tem muita gente que não tem empregabilidade, ou seja, ela não sabe se comportar, não sabe para onde ir para conseguir esse emprego, né? A área da saúde também muito importante. A área da floresta, a gente não tem nem o que falar que a nossa região inteira é cercada de florestas, né? Então, é esperar conhecimento, dedicação e o jeito SENAC de ser, né? Que é o acolhimento que a gente tem com todos os nossos profissionais. As inscrições podem ser feitas online no site ms.senac.br barra para todos. Quem quiser participar também pode se inscrever na hora. Basta chegar às 8 horas na unidade do SENAC Três Lagoas, que está localizado na Avenida Antônio Trajano dos Santos, número 216, no centro da cidade. Dado o recado, então, para você que quer se especializar, olha a oportunidade. E você, que está pensando em construir, reformar e decorar? A Todimo está com preços imbatíveis para você economizar. É a campanha liquida já Todimo. Tudo na promoção, tudo liquidando mesmo. Você compara aí os preços que você precisa com super descontos e ainda pode parcelar em até 15 vezes sem juros no cartão próprio da Togimo ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Está na hora de você ir na Togimo e fazer o seu cartão. São diversas vantagens. Confira algumas ofertas do Liquida Já. Porcelanato 83x83, retificado, R$ 79,90. A parafusadeira e também furadeira Wonder, R$ 229,90. Cooktop 5 queimadores, R$ 699,90. Ipermeabilizante Tec Plus, ó, de 1 litro, né? R$ 59,90. E tem mais, com o cartão Todimo você também parcela em 36 vezes fixa com a menor taxa do mercado. Liquida já Todimo. Corra, porque é por pouco tempo. Em Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Bom, é aquele momento, né? Pode pôr, pode pôr foto aqui, diretor. Fui abandonado mesmo? É, não. Nós estamos aqui conversando de arara azul. Eu estou falando assim, Mari, não vamos falar aqui. Cheguei! É só para eu deixar você bravo, que eu gosto de ver você nervoso, assim. Você fica provocando a fúria. Não tem, não é curioso não, é bonzinha, é bonzinha. Mari Verdun, vamos para a nossa participação com você aí, queridão. Do outro lado, que está nos acompanhando, o TVC no rádio, na internet e também na TV. É ela! É ela, Elisângela! Lembra que você falou? Um beijo para você, obrigado a Elisângela, assiste o TVC agora, sempre na reprise, à tarde, porque durante o dia ela não tem tempo, mas faz questão de ver este animal de grande deporte e esta fofura. Elisângela, um beijo para você e um beijo para todo mundo que faz o mesmo, viu? Que assiste a gente na reprise. Boa, boa. Para você que também acompanha sempre a reprise, obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Vamos agora com a, peraí gente, eu estou decorando, é a Ana Paula? É a Ana Paula. É a Paula, não é a Ana Paula, é a Paula, estou decorando, eu começo a decorar uns nomes aqui. É a Paula lá do Paranapungá, como sempre. Cadê a Esther? Você tem uma filha que chama Esther, né? É Esther o nome da sua filha? É, cadê? Você sempre tem uma bebezinha, cadê? Cadê? Está faltando na foto. Volta, pode fazer outra foto. Pode fazer outra foto. Ah, vai que ela está dormindo, tadinha. Já? Ou está na creche, ou está na escolinha. Mas já? Né? Não sei. É, é verdade. Mas um beijo para você, Paula. Obrigado, minha querida, um beijão para você mesmo. Próximo. Ó, essa é a Elaine, ela tinha mandado uma foto só nossa, e aí ela fez essa selfie. Olha que selfie maravilhosa. Muito bem. Adorei. Um beijo. Elaine, um beijo para você. É lá do Nova Americana. Nova Americana. Alô, Nova Americana, um abraço para vocês. Próximo. O próximo é o Miguel. Deixa eu ver aqui. E aí, Miguel. Miguel. É o Matheus. O... Matheus Henrique de Souza. Desculpa. São muitos nomes. Eu estou aqui, Miguel, Miguel, Miguel. É o Matheus. Ô, Matheus, desculpa, tá? A tia está veinha. Ô, tia, está tão veinha. São muitos nomes para a tia decorar. Matheus, um abraço, Matheus, para você aí, para sua mãe, para seu pai, para toda sua família. Matheus, beijo para você e para toda sua família. É do Ben TV. Adorei sua pose. É assim, ó. Novo Oeste, Ben TV. Adorei também. Eu sei que eu faço isso. Boa, Novo Oeste. Sempre Novo Oeste com a gente. Bom, agora temos... Olha! A Ana Paula. Agora sim, Ana Paula. Meu Deus do céu. Ana Paula, moro no Novo Oeste e essa é minha filha, Yasmin. Olha, que linda. Ana Paula, que fofura. Seja bem-vinda aqui, viu? Não sei se eu já vi fotinha sua, acho que não, né? Primeira vez. É meio bagunçadinho, mas a gente vai se acertando, tá? A gente vai decorando desnome. O povo é meio doido, não bate bem. Fique à vontade. Importante que você chegou, tá bom? Venha fazer parte. Um beijo, Ana Paula. Próximo. Agora temos uma selfie da Elaine, lá da Fazenda Barra do Sucuriú. Elaine, beijo pra você. Como é que tá o clima aí perto do Sucuriú, hein? Será que tá friozinho na beira do rio? Ou já tá calor? Não, tá quente. Tá quente, né? Tá quente. Um beijo, tá minha querida? Obrigado sempre. Que legal, hein? A gente se estigando, ó. Longe, né? Vamos lá, pra próxima. Agora temos a Gabi. Olha a Gabi. Eu tava com saudade. A Gabi sempre manda foto sozinha, foto sentada no jardim. Mas hoje ela mandou uma foto com a gente. Fiquei muito feliz, Gabi. Eu também. Um beijo pra você e pra sua família, tá? Pro papai, pra mamãe. Um beijo. Show de bola. Parabéns. Linda. Próximo. Vamos de mais fotos. Ah, tá. Já mandou. Ela já mandou, mas ela mandou. Eu que agradeço o carinho de vocês. Ah, o Antônio Carlos 117. O filho, o Antônio Carlos 117. Eu sabia que era mais velho. Os filhos mais velhos, ó, dá uma fugidinha. Muito bem. Mas é assim mesmo. Um beijo pra você. Obrigada pela participação, tá bom? Próximo. Próxima mensagem. Bom dia. Ah, bom dia, Mari. Tudo bem? Eu gostaria de saber onde que vai estar a carreta da justiça hoje. Eu sou aqui do Santos Dumont, próximo à Praça dos Ferroviários. Aí, aqui pertence São Carlos. Eu queria saber se o local que ele está ficando e se é hoje. Não, não é hoje. O ônibus, não é carreta, é o ônibus da Justiça Itinerante, trabalha apenas todas as quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, o ônibus da Justiça Itinerante está em um bairro de Três Lagoas. Eu decorei, não decorei? Decorou. E aí? O bairro dessa quinta-feira agora, dia 30. Eu esqueci. Você decorou. Não, mas faz o seguinte... Não, pera. Calma, calma, gente. Faz o seguinte. Calma, aqui, ó, agora sim. Eu decorei, mas esqueci. Porém, esqueci. O ônibus da Justiça Itinerante estará na rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, dia 30 dos 6, ou seja, quinta-feira, no bairro Nova Alvorada, a Escola Nelson Custódio de Oliveira, tá bom? Olha só, pra quem tiver mais dúvidas sobre o ônibus, é só entrar lá no nosso site, rcn67.com.br, lá tá todas as informações das datas, qual semana que vai estar em cada bairro, beleza? E aí você trabalha na quinta-feira, tá? Só na quinta-feira. O ônibus da Justiça só funciona na quinta-feira, percorrendo os bairros, será no Nova Alvorada. Respondido? Um beijo, manda seu nome aqui no seu bairro. Ah, é São Carlos, né? É São Carlos. Só faltou o nome. Faltou o nome. Tudo bem. Aqui tem, sou a Bessa da Tati. Obrigado, Tati. Boa tarde, ó, mas ela acompanha a Tati, de hoje ela tá nos acompanhando, ou ele, né, que eu não sei, abaixa a produção, por favor. Boa tarde, Israel e Mari, viu? Boa tarde. Boa tarde, um beijo pra você, não sei seu nome, seu bairro, mas boa tarde. Boa tarde, sem nome. Vamos lá. Volta, Israel. Ah, não, ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu falo. Ô, meu filho, onde é o nome? Preciso de um lenço. Não, gente, ô. Preciso de um lenço. É desde cedo, nós estamos aqui na luta aqui, ó, só com café e banana. Preciso de um lenço, que eu tô babando aqui de fome, tô se animando. Eu ainda falei pra você, não falem fome, porque eles aí de casa gostam de judiar, gente. Eles aí de casa, mas assim, principalmente, sabe o aí de casa que mandou? Não, quem mandou? Marcelo Batista. Ah, ô, Marcelo. Marcelo, e a marmita que não chega aqui pra gente? Tá de brincadeira. Ó, o meu estômago tá no pé, meio dia, estou à base de café e água. Ai, Israel, você sabe o que que é isso? Fome. Não, é nhoque. Não, não é fome, não, é nhoque. Ah, tá, é nhoque. Ai, que delícia. Meu Deus. É, nhoque é feito de batata ou de mandioca? Eu acho que é de batata. De batata, né? De mandioca. Eu já ouvi falar de mandioca também, né? Eu acho. Mas eu acho que é de batata. Eu acho. Não, é gostoso de qualquer jeito. Sim. Mas o de batata é melhor. É. Pois é. Obrigado, viu, Marcelo, pelo carinho que você tem por nós. Muito obrigada, Marcelo. Continue mandando foto neste horário, neste horário, seu cidadão, de imagens como essa. Eu vou embora. Não, não, espera. Não dá, Mari, eu não aguento. Olha, o que que é isso aqui, Mari? É um nhoque só, já que a gente vai almoçar. Pode ter respeito com o trabalhador brasileiro? Gente, Israel, eu tenho fome. Israel tem fome ao quadrado, assim, ó. Mas olha o meu tamanho. Uai, eu sou duas vezes com fome de você. Essa está de salto, né? Tá bom. A gente vem na câmera, vai na câmera 3 aqui, diretor? Coloca a gente na câmera 3, diretor. Pra gente ir antes do intervalo, pra câmera 3. Ei, diretor, não vai colocar, né? Tá bom, diretor. Obrigado. Na câmera 3. Vamos lá, vamos voltar. Não vai. Não, então tá bom. Rábio do intervalo, vem aí. RCN Esportes. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto, um New City, mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro, por 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com imagens externas. Depois daquela imagem do Marcelo, rapaz, virou uma bagunça que o TVC chamamos RCN Sport, mas ainda não. Calma que ainda tem TVC agora. Imagens da rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini, também conhecida como a Municipal. 26 graus neste momento em Três Lagoas. Já falamos do tempo e da temperatura. A previsão para hoje é que os termômetros possam chegar até 31 graus. E o tempo seco. Alerta para as crianças e os idosos e para você também. Porque a umidade relativa do ar vai estar bem baixa. Principalmente já nesse horário próximo do horário do almoço. Podendo chegar a 20%. Por falar em porcentagem, tem um negócio de porcentagem que subiu muito. A Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina e no diesel. Há 10 dias. E esse reajuste chegou, enfim, às bombas de combustíveis aqui de Três Lagoas. Com essa nova alta, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez uma pesquisa em Mato Grosso do Sul. E apontou que o combustível em Três Lagoas tem o segundo maior valor entre as sete maiores cidades do estado. Flávio Veras. Depois do reajuste da gasolina, que impulsionou a alta de até 20 centavos por litro. Enquanto o diesel teve uma variação de 70 centavos por litro. Os postos de Três Lagoas já foram obrigados a repassar esse aumento aos motoristas. Já com base no novo aumento, a ANP divulgou uma pesquisa entre os dias 19 a 25 deste mês. De acordo com o levantamento, o preço médio da gasolina praticado na cidade gira em torno de R$ 7,41. Já o valor mais alto ficou na casa dos R$ 7,59. De acordo com o órgão, Três Lagoas configura com o segundo preço mais caro do combustível, entre as sete maiores cidades do estado pesquisadas. Ela só perde para os municípios de Corumbá e Nova Andradina, onde os valores máximos encontrados foram de R$ 7,89. Já o óleo diesel também configura entre o segundo maior valor do estado. Nos postos Três Lagoenses, o combustível pode chegar a R$ 7,79. Alvo de reclamação dos consumidores em geral, Luciano, por exemplo, é corretor de imóveis e tem duas maneiras para repassar esse novo aumento. Cara, duas coisas. Um dos negócios que eu faço, às vezes eu fiz até bico de Uber para dar uma equilibrada nas contas. E a segunda é repassar o preço no nosso trabalho. Tudo que eu vou fazer hoje, tipo comissão, eu estou dando uma ajustada no preço, negócios também, tudo a gente inflaciona, passa para frente. É isso que a gente tem feito. Luana está desempregada e além da dificuldade de encontrar uma vaga de emprego no mercado de trabalho, ainda depende da ajuda de familiares para abastecer sua moto e levar seus currículos nas empresas. Luana, está difícil para abastecer mesmo você estando com a moto? Sim, bastante. Quase não dá mais e já não dá para colocar aquele pouco que a gente colocava. Você comentou que está desempregada e você, para procurar emprego, precisa da moto. Como que você está fazendo aí esse equilíbrio? Precisamos do auxílio do meu marido ou da minha mãe para poder estar abastecendo. De acordo com o Simpetro de Mato Grosso do Sul, esse repasse tanto na gasolina quanto no diesel já era esperado, já que o preço dos combustíveis praticado aqui no Brasil estava defasado em relação ao exterior. Conforme o presidente do órgão, Edson Lazzarotto, caso os preços não fossem reajustados, o país poderia sofrer com falta de abastecimento dos combustíveis. No entanto, ele falou sobre a nova lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que limita em 17% o ICMS da gasolina. Caso não fosse tomada essa medida devido à defasagem do preço internacional com relação ao preço interno, fatalmente teríamos um desabastecimento no país, o que seria extremamente desastroso para a nossa economia. A boa notícia é que o governo federal conseguiu aprovar a redução do ICMS para 17% nos referidos produtos. Eu só queria fazer um convite para o pessoal associado ao Sindicato do Ódio a se candidatar a ser presidente da Petrobras. Aí você tem que administrar o mercado lá fora, para comparar aí, para ter competitividade com o mercado lá fora, o preço do petróleo, e pedir para o seu chefe aí um subsídio para tentar segurar o rojão. Então, acontece que a Petrobras consegue aumentar para fazer aí o preço do petróleo seguir aí o mercado internacional, mas não consegue o subsídio do patrão porque ele não quer. Aí, meu amigo, rodou mais um. Quinto presidente da Petrobras, Brasil, tá? Calma, Sindicato do Ódio, calma, Sindicato do Ódio, calma. Meu papel é só fazer isso aí, informar e provocar as pessoas reflexão. Uma discussão sadia. Olha lá. Deixa eu ficar bravo. Pessoal, vamos até Paranaíba? Porque a Prefeitura de Paranaíba confirmou a instalação de uma indústria de fabricação de brinquedos. Olha só que bacana. Brinquedos lúdicos e educativos para crianças e empresas que pretendem gerar 300 empregos diretos até dezembro. Ô, Alex Silva, Alex Santos, conta pra gente. E a Prefeitura de Paranaíba confirmou no começo da semana a instalação de uma nova indústria no município. Trata-se da empresa Pais e Filhos, que desenvolve produtos de caráter lúdico e educativo para crianças e que demonstrou interesse em ampliar os seus negócios em Paranaíba. A empresa, que tem matriz em Aparecida do Tabuado, apresentou na manhã de ontem a indústria, logística, faturamento e também geração de empregos para a gestão de Paranaíba. O prefeito Maíco Queiroz foi convidado pelo empresário em Aparecida do Tabuado, juntamente com vereadores e também dos secretários de desenvolvimento econômico e secretário de governo. Durante o encontro, o empresário ressaltou que pretende dobrar a produção da indústria para atender à demanda e investimentos e, consequentemente, gerar mais empregos na cidade e também na região. De 2018 a 2021, a empresa adquiriu diversas máquinas e ampliou de 700 para 1.250 colaboradores. O proprietário ainda apresentou projetos futuros de sua ampla linha de produtos. O objetivo da indústria é gerar em Paranaíba 300 empregos diretos até dezembro. De volta agora, sim. Obrigado, Alex Santos. Depois que o Marcello fez aquela confusão aqui no nosso programa... Ah, a culpa agora é do Marcello. Eu estou com fome. Eu também. E aí ele me manda aquela foto. Sim. E aí eu... Se perdeu, né, total. E eu falei, vem aí... Vou ter que concordar com Israel. Aí eu falei, vem aí, você falou assim, veio o intervalo, você falou RCN Esporte, aí vai dar um bora. É o que a gente quer ir embora comer. Marcello, obrigado, meu querido. É brincadeira, você sabe disso, a gente gosta de você, a gente gosta da sua participação. Ó, a foto tá bonita, hein? Tá bonita mesmo, tá com uma cara boa, né? Agora, a gente precisa saber realmente, Masterchef, precisa saber realmente se você é ou não é bom na comida. Olha aí, ó, o diretor também, ó, o diretor... Olha... Não, vamos pra próxima, diretor. Eu não falo, já perdi. Olha aí, que coisa mais fofa! Meu Deus do céu! Eu quero dar um... Bom dia, Israel e Mari, mostra o meu netinho, o Antony Gabriel. Antony. Eu sou a Thalita e moro aqui no Jardim Violeta. Obrigado. Beijo pra você. Que coisa linda. Beijo nessa fofura, dá um beijo aí pra mim, mas um beijo aqui, ó. E apertar, lindo. Antony Gabriel, eu adorei esse nome, forte, né? Ó, a Verônica tinha participado e ela falou que o filho não tinha participado da foto, né? E aqui está o Antônio Carlos... Sobe aí. De 17 anos. Sobe aí. Antônio Carlos, eu tenho um recado. Ô, diretor, sobe aqui, por favor. Um recado. Sobe. Um recado. Isso, é, baixa. Baixa? Continua baixando. Um recado pro Antônio Carlos. Antônio Carlos, quem tem uma mãe, meu filho, é sempre assim. Não ache que comigo é diferente. No dia do Natal, eis que a Dona Osana me liga aqui ao vivo pra mandar e pra me falar comigo. Então, queridão, abraça sua mãe, agradeça por ela existir e por você estar aqui pagando esse mico. Põe a foto do Antônio Carlos, diretor. Ei! Antônio Carlos, eu atrovei. Aproveita a mamãe, aproveita os irmãos. É isso aí, irmão. Que é um momento que não tem preço, né? É verdade. Um beijo pra você e um beijo aí pra sua família, tá bom? Beijo, Verônica. Olha esse sorrisão. Sorrisão da Madô. Quem mandou foi a Gi. A Gi está de repouso. Mandou, olha, eu tô de repouso. Foi aniversário dela ontem. Mas eu tô aqui acompanhando vocês, Gi. Olha, boa recuperação aí pra você. Boa recuperação. Obrigado por compartilhar esse sorriso gostoso aqui que é a da Madô. Tá? E assim como todas as crianças participam aqui com a gente. Amamos vocês. E ontem foi bem lembrado, foi aniversário da Gi. Então, beijo pra vocês, Gi. Chegou a hora de sabermos mais um pré-sorteado. La Música Americana. Gente, como que dança o rito? Porque a chave é México. Então, se você que tá assistindo TVC agora fez o cadastro intuitivo, colocou a chave México, vamos descobrir agora. Qualquer chave México. Qualquer chave México. Qualquer chave México. México México. México México. Tcharam! Marcelo Batista. Não acredito. Será que é o Marcelo? É o Marcelo, é o Marcelo. Olha o Marcelo, tá vendo? Marcelo, você foi pré-selecionado pra sexta-feira concorrer a 500 reais. Mas agora é a nossa vez, Israel. Porque se o Marcelo ganhar na sexta-feira, eu quero uma marmita de nhoque aqui. Eu quero duas de nhoque aqui. Agora sim, agora sim. Marcelo, você já foi pré-selecionado. Sexta-feira, hein, meu irmão? Você pode levar pra casa 500 reais. Boa sorte, Marcelo. Então, continua ligado. Agora sim. Agora sim. Vem aí RCN Sports. Tchau. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas estão aqui. Não perca. Porcelanato, 90 por 90, polido e retificado, 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top, 69,90. Porta alumínio laminada, 579,90. Plafom LED, 29,90. Kit tema pronto para instalar, 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até quinta. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para o...